Agora vai ser um vídeo aleatório de um negócio que eu vi na internet. Aparentemente, a primavera, entre muitas aspas, voltou para o mercado. Pelo que eu vi, é uma marca nova chamada Ventus. V-E-N-T-H-U-S. Se eu não me engano, é assim que se soletra mesmo. Só que quando você olha a foto dos modelos do site deles, eles normalmente usam esse motor. Exatamente o motor da primavera e aquela garra característica da primavera. Eu consegui achar agora, acho que na Shopee, o modelo de um Luce Tulipa, que agora eu esqueci o nome, mas se não me engano, acho que é Light. Olhando aquele ventilador, ele é praticamente igual a esse aqui, com o Luce Tritaça. Inclusive com esta canopla aqui, que na minha opinião, acho que é a melhor canopla de ventilador que tem hoje. Ela é grandona, ela é bonita, cabe tudo ali dentro, mesmo se eu tiver uma caixa de luz caótica, que nem eu tenho algumas aqui em casa. Apesar de que mesmo em algumas caixas de luz, a canopla da Vintisol, que é grandinha, não conseguiu resolver. Mas enfim. Então, possivelmente, quando vocês conseguirem achar um ventilador da marca Ventus, é esse daqui. Que na verdade, esse aqui é um Primavera New Prime, só que está sem Luce, porque o Luce dele estava estragado. Então está aí. Por sinal, esse Primavera atualmente está instalado num quartinho, junto com aquele Delta que eu firmei mais cedo. Apesar de que o ideal, na verdade, seria encontrar outro Delta igual aquele para pôr aqui. E está aí, o Primavera em funcionamento. A pressão de vento desse ventilador não é lá tão alta, mas ele venta bem. E o vento dele tende a ser jogado também um pouco, ligeiramente para fora. Já aquele ali tende a ter o vento mais concentrado embaixo. Esse aqui joga ligeiramente para fora. Apesar de não parecer, o motor desse ventilador é um pouco maior do que aquele ali. Aquele ali é um pouco mais grosso, mas esse aqui, o motor, ele é mais... Um diâmetro maior. Assim que eu conseguir um modelo da Ventus mesmo, vou poder trazer um panorama melhor de como que são os ventiladores dessa marca. Mas aparentemente, o Ventus Life, ele é exatamente o New Prime. Que é esse aqui.